É verdade que ainda muitas coisas estão obscuras sobre o novo título da franquia Assassin's Creed. Não nos foi mostrado muita coisa, mas sim, foram confirmadas tantas outras através de entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que aparentemente está confundindo o pessoal aí na internet. Co-op! Co-op! Se era verdade que teríamos co-op no game, porque foi dito por alguém não sei aonde que iria ter e, meu, tipo assim, como que você não falou pra gente, Calil? Como que, nessa afirmação, né, existe por parte da Ubi e você não comentou nada? O diretor criativo falou alguma coisa? O narrativo falou alguma coisa? Enfim, pessoal, a ideia aqui não é treta com ninguém, importante deixar isso bem claro, né, pra que a galera do fogo no parquinho não tenha munição pra usar. Provavelmente chegou até essa pessoa uma informação errada e isso é normal, já aconteceu comigo aqui no canal, então, de boa. Pois bem, pessoal, em uma entrevista, né, pra pré-start, o diretor criativo Ashraf Ismail respondeu aí algumas perguntas e, inclusive, uma delas foi exatamente sobre esse tema. Veja aí, os fãs da franquia estão querendo que o multiplayer ou co-op retorne de alguma forma há algum tempo. Veremos algum multiplayer ou co-op em Valhalla? Aí o Ashraf respondeu. Bem, Assassin's Creed Valhalla é um jogo pra um único jogador, com muitos componentes online. Portanto, outros recursos são aprimorados ao estar online e permitimos que os jogadores compartilhem muitas coisas, mas é um jogo single player. Bom, pessoal, tá aí. Vou deixar o link da entrevista na descrição, né, pra que vocês possam analisar por conta na entrega depois. Mas, enfim, até o momento, né, até o estágio atual de desenvolvimento, o jogo está sendo produzido pra uma experiência single player. Conforme ele citou, teremos, sim, alguns componentes online e nós até já falamos sobre eles aqui no canal. É o lance de você poder construir, equipar e melhorar aí seus guerreiros, que aparentemente no jogo serão chamados de invasores, né, e compartilhar essa galerinha online com seus amigos, pra que eles também possam usá-los nas suas invasões. Como, da mesma forma, eles poderão compartilhar os guerreiros deles pra que você possa usar no jogo ao fazer aí alguma invasão no game. Até o momento, pessoal, este é o único online existente no jogo divulgado. Pode ser que futuramente vejamos mais coisas? Claro! Até porque, geralmente, os jogos da franquia, né, eles recebem atualizações aí quase que sempre com novidades bem legais. Mas, até agora, nada foi dito. Ah, Kalil, que pena, eu gostaria de fazer aí umas missões com meus amigos, igual em Unity. É, cara, pois é. Talvez não seja agora. Nada impede, né, que eles insiram aí um esquema de raids pra você fazer com seus amigos em coop futuramente sem impactar na história e tal. Mas, nada sequer foi cogitado. É só um pensamento, tá? Ah, por esses dias, pessoal, por esses dias futuros, nós vamos ver aí, caras, muitas informações novas, gameplay comentado e etc. Por parte, né, da Ubisoft. Quem sabe eles nos surpreendem com algum outro elemento online que ainda não tenha sido falado, sei lá, não sei. Se acontecer, não tenham dúvidas que eu vou fazer um vídeo sobre isso com a notícia pra que vocês estejam aí junto de mim, aí, alinhados na mesma página, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido esse lance aí, tá? Não teremos, até o momento, coop em Valhalla, tá? Foi um engano, beleza? Não existe isso. Caso alguém comente, fale alguma coisa, ó, não, mas vai ter sim e tal, cara, pede o artigo, pede a entrevista, leia por conta, entenda bem o que o diretor tá falando, porque pode acontecer, sim, cara, de confundirmos, né? A situação aí, às vezes, acabar por engano ou no entusiasmo aí, passar uma informação errada pro coleguinha. Mas sempre peçam fonte dessas informações, como vocês podem ver na descrição aqui. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, a gente vai se falando, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quero aprender sobre a lore da franquia. A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando. O link tá na descrição, como também da Comunidade do Amino e no nosso grupo do Telegram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! A CBR, tá te esperando.